Como é que é a goiaba? Não vai gritar um pouco? Gosto quando elas gritam. Assim talvez atraia a Ben Drain para salvá-la de novo. Não é verdade, Donaghan? Verdade. Parem. De onde foi que ela veio? Está aqui por sua própria vontade. Vou acreditar nisso depois que vocês a soltarem. Certo?